Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito das sucessões, entre outros. Você que me acompanha nas redes sociais viu que eu postei lá que eu ia gravar um vídeo falando sobre essa confusão, vamos chamar assim, que está dando aí a herança do Gugu Liberato, chamada como espólio. Nós no direito chamamos o patrimônio deixado pelo falecido, que a gente chama de decúrgios, esse patrimônio a gente chama de espólio. Então mais pra frente se eu falar espólio vocês já sabem que é o patrimônio, tá bom? Vamos lá, gerou bastante dúvidas. A Rose, né? A Rose é companheira dele por 19 anos e ele não reconheceu essa união estável com a Rose. Você que me acompanha nos meus vídeos, você pode procurar que sempre eu estou gravando um vídeo falando sobre companheira. Você que mora apenas com o seu cônjuge, cuidado com isso, eu estou sempre alertando, toma muito cuidado. O STF já disse que companheira é equiparada à esposa, mas você vai ter que provar. É o que vai acontecer com ela agora, ela vai ter que provar. E como é essas provas? Eu tenho um vídeo aqui falando como você juntar essas provas para poder você ser reconhecida como esposa, como companheira equiparada à esposa. Fiz alguns posts aqui na minha rede social, algumas pessoas aqui comentaram, a Raquel Fachete aqui, ela comentou. Ela disse que ela acha que mesmo não morando junto, ela ainda consegue, porque no Brasil ele não morava com a Rose. Eles moravam junto, é lá nessa mansão onde foram, em Orlando, onde ele foi morto. Então vamos lá. A Sandra também, a Jussara aqui também, fez os comentários que eu estava aguardando o vídeo. Ribeiro Novaes, obrigado. E a minha colega aqui, a Jéssica. Ô Jéssica, obrigado aqui, viu? Jéssica é estudante de Direito da Primeira Vara de Família, de Linhares. Minha amiga trabalha lá. Sempre a gente está nos encontrando, né Jéssica? E a Jéssica deixou o posicionamento dela aqui, ó. O que a Jéssica disse? Ela disse assim, ó. Ele foi tão esperto que deixou a irmã como inventariante e não ela, a Rose, né? A companheira, tá? Foi apenas barriga de aluguel e muito bem paga. Não foi casada e não vivia com ele. Inclusive, ele tinha um namoro de muito tempo com um rapaz. Nenhuma novidade a respeito do testamento. Ela já recebeu por ter gerado os filhos e ponto. Tudo devidamente assinado por ela em acordo. Ponto, fim. Só quero ver o seu posicionamento. Um debate teríamos na área de família. Obrigado, Jéssica. Eu li aqui o seu comentário porque é público, né? Você escreveu aqui no meu Facebook, você que me acompanha. Eu agradeço a Jéssica e os demais que nos enviaram. Foram muitas perguntas, tá pessoal? Muitas perguntas aqui. E nós vamos ver aí como que fica essa história de companheira. Fala novamente, pessoal. Você que apenas que vive com o seu cônjuge, corra no cartório. Faça isso. Faça a união estável. Nós temos um exemplo aí, claro, da esposa, a companheira do Rougu, que está tendo problemas com relação à herança. Então, pessoal, você, a maioria dos casais no Brasil vive em união estável. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Nós vamos falar sobre isso agora. Para que a companheira seja reconhecida como esposa, tem que ter alguns requisitos, né? São quatro, tá? E eu vou ler para vocês. O artigo 1723 do Código Civil, ele é bem claro. Ele diz, ó, que essa convivência tem que ser pública. Olha, se formos levarmos isso para o relacionamento do Gugu e a Rose, era pública, né? Eles moravam até juntos, né? Lá em Orlando. Mas no Brasil, mesmo vivendo em casas separadas, isso não desclassifica essa união. Um casal pode muito bem ser casado e morar em residências separadas, sem problema nenhum. E pode morar junto e pode não ser considerado um casal. Claro que pode, direito pode sim, aceita muito bem, sem problema nenhum. Nós vamos chegar lá. Então, pública era pública. Concorda comigo? Vamos ver se se encaixa esses quatro requisitos lá na relação do saudoso Gugu Liberato. Olha lá, ó. Pública nós já falamos. Contínua. Olha, Contínua era 19 anos que ela estava com ele. Inclusive, ela fala em alguns jornais aí, alguns blogs aí, que ela tinha... Ele foi o único homem da vida dela. Isso também não importa, mas ela disse. Então, vamos lá. Contínua. Então, Contínua era, tem 19 anos, né? Ele não assumiu ninguém publicamente a não ser ela. Pelo menos é o que a gente sabe, né? A gente lê os jornais. Olha lá, Duradora. Olha, Duradora, 19 anos não são 19 dias. Então, Duradora também era. Então, ó. Pública. Contínua. Por que contínua? Era assim sempre. Não teve afastamento pelo que eu vi. Foi 19 anos ali, sequentes, né? Em sequência com a relação. Então, também, Duradora. E agora a última. Com o objetivo de constituir família. Esse é o último requisito. Quarto e último. Ora. Tinha filhos. Ah, mas o fato de eu ter filhos não significa que eu tenho uma união estável com a Rose. Será? Ah, olha. Nós já conseguimos ver aqui que era pública, né? Tem várias fotos em redes sociais, etc. Tá? Contínua, Duradora. Família. Com o intuito de constituir família. Tinha três filhos com ela. Né? Então, a meu ver, ela tem grande facilidade de conseguir provar aí que ela era a esposa dele, né? Companheira esposa. Por que eu falo isso? Porque o artigo 1790 do Código Civil, o STF já falou que ele é inconstitucional. Por quê? Lá ele fala, sim, o cônjuge e a companheira tinham uma discriminação, tá? Mas isso já foi mudado em 2017. O STF já falou, olha, em maio de 2017, no julgamento de recurso extraordinário número 878.694, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o qual sustenta diferenciação entre cônjuge e companheiro, no que tange a sucessão hereditária. Então, o STF, desde 2017, ele já igualou. Companheira é igual esposa. Só que as pessoas confundem. Ah, eu moro apenas com meu marido, o STF já falou que é igual, então eu não vou fazer nenhum documento. É aí que as pessoas se enganam, tá? É equiparado, você prova com aqueles quatro requisitos, você tem que provar. Mas se você fizer um documento público, você não precisa de provar mais nada. O documento já fala por si, tá? Então, pessoal, agora o artigo 1790, ele tá assim, ó, do Código Civil, olha. Então, pessoal, a meu ver aqui, ela, a Rose, nesses 19 anos, tudo que foi construído onerosamente, entre os dois, ela terá metade, tá bom? Metade deste patrimônio sendo reconhecida como esposa, tá? Se a Rose vivia com o Gugu como companheira, viva, ele vivo, eles vivam, né? Viva um casal, tá? Ela viva, ele vivo. Ela era companheira, ele morto, obviamente ela será viúva. E assim sucessivamente, vice-versa. Vocês concordam comigo? Então, vamos imaginar que fosse o contrário. Vamos imaginar que houvesse uma fatalidade e o Gugu não tivesse falecido no lugar dele, tinha sido a Rose. Todo mundo ia falar o quê? A companheira do Gugu faleceu. Não é assim que os jornais iriam falar? Até nós mesmos, né? Ela ia ficar até famosa, vamos dizer assim, a companheira do Gugu faleceu, a companheira. Olha, se o STF 2017 já falou que a companheira é equiparada à esposa, então ela é viúva. Se ele morreu, ela é viúva, a meu entender, né? Mas tá, como vai ficar essa divisão? Eu vi muitos advogados aqui falando que ela é, ela vai ter a metade do patrimônio. Não sei se ele tinha algum patrimônio antes desses 19 anos que ele viveu com ela. Acredito eu que sim, porque o patrimônio dele, pelo que a gente vê, é muito alto, né? Então, ela não é apenas meira, ela não vai ter apenas metade, ela também será herdeira. Por que eu falo isso? Porque o direito já fala por si. Quem mora junto, tá? Se você mora aí com o seu cônjuge, só mora, não tem nenhum documento, o seu regime de casamento é o parcial de bens. Vocês não precisam dizer nada, a lei fala por vocês. Morou junto é o parcial. Foi o caso da Rua e do Gugu. Eles moravam juntos, então o regime deles é o parcial de bens, tá bom? Então tá, como vai ficar isso aí? Vamos imaginar que o Gugu tinha um apartamento antes de ter essa relação com a Rose. Vamos imaginar que ele tinha um apartamento lá em São Paulo, né? E aí ele começou a se envolver com a Rose. Ficou 19 anos com a Rose e eles juntos compraram mais três apartamentos. Olha, antes de conhecer a Rose, ele tinha um. Depois que ele conheceu a Rose, eles compraram mais três. Olha, como vai ficar isso aí? É muito simples. Olha, o patrimônio adquirido junto com a Rose é três apartamentos, não é? Então a Rose aqui, ela é meieira. Ela vai ter aqui um apartamento e metade do outro. O outro apartamento e a outra metade vai ficar para os três filhos, tá bom? Tá, aqui já foi resolvido. Esses bens aqui, onenosamente, que fala o artigo aqui, Então ela é meieira. Voltando para o apartamento que ele tinha antes de conhecê-la, ela aqui vai dividir em partes iguais. Ela já não é meieira, ela é herdeira nesse apartamento aqui. Então esse apartamento aqui vai ser dividido em quatro partes, tá bom? Um quarto para cada um. Então ela vai ter um quarto nesse apartamento, tá bom? E nesse aqui, nesses três, ela vai ter um apartamento e metade do outro. A outra parte fica com os filhos. Nesse caso ela é meieira e herdeira. Mas doutor, e se não tivesse esse apartamento aqui? Aí fica muito fácil. Ela era apenas meieira. Ela tinha um e-mail. Tá. E se não tivesse comprado nada nessa constância aí, nesses 19 anos? Se não existisse esses três? Existisse só um antes de conhecer ela? Muito simples. A mesma coisa. Ela teria um quarto desse apartamento aqui. E ficaria um quarto para cada um. Tá bom? Vou falar um negócio com vocês agora aqui. Preste bastante atenção nisso, tá pessoal? Isso quase ninguém sabe na sucessão. Tá? Vamos lá imaginar que... Se a Rose tivesse um filho apenas, um filho, seria metade da Rose, se ela fosse reconhecida, tá? Estão trabalhando nessa hipótese. Então, se tivesse um apartamento como herança, que é o espólio, metade seria da Rose, metade do filho. Se a Rose tivesse dois filhos, tá? Um terço para cada um, porque ia dividir em três partes. Um terço para cada filho e ela levaria um terço, tá? Se tivesse quatro filhos, tá? E a Rose? E aí? Como é que ficaria? Até três filhos é partes iguais, tá? Só que quem tem quatro filhos adiante já muda. A esposa, ela não divide aqui. Ela não divide, ela não fica com o quinto, tá? Tem um artigo que fala isso. O artigo 1832 aqui, ele diz, ó... Em concorrência com os descendentes, que são os filhos, caberá ao cônjuge, que é igual aos dos sucederem, por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, pessoal, a esposa, vou simplificar agora. A esposa, o cônjuge, ou esposo, né? O cônjuge, ele nunca recebe menos do que um quarto. Então, se ela tiver um filho, ela leva metade. Se ela tiver dois, é um terço. Se tiver três, é um quarto. Mas se tiver cinco, já muda. Ela nunca vai receber menos que um quarto. Se tiver dez filhos, vai dividir ela mais dez? Sim, mas ela vai ficar com 25%. Os outros 75% vai dividir a quantidade de filhos. Até três filhos, partes iguais. Passou de três filhos, a esposa, o cônjuge, ou esposo, né? Vai receber 25%. Então, o cônjuge nunca recebe menos do que 25%. Ficou claro? Tá. Pergunta a vocês. Se tiver a esposa viúva e tiver um filho bilateral, que é um filho do casal, e um filho unilateral, de outro casamento. Nesse caso, há uma grande disputa na justiça, mas o entendimento que até hoje é o que mais é aplicado no direito é que se tiver um filho fora do casamento e tiver dois filhos, por exemplo, um bilateral e um unilateral, não é reservado os 25% para a esposa. Então, nesse caso, ela ficaria no prejuízo. Então, se tivesse um filho bilateral e um filho unilateral, iria dividir em três, tá bom? E se tivesse um filho bilateral e, sei lá, dez filhos unilaterais, por exemplo, a esposa iria dividir em partes iguais, não iria reservar os 25%. Os 25% é apenas se ela concorrer com os filhos dela, do casamento. Tendo o filho de fora, o patrimônio dela já diminui, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o que eu quero dizer aí é que eu, particularmente, eu entendo que a Rose, sim, ela é esposa. Tem que ser reconhecida como esposa do saudoso Gugu Liberato. Pessoal, é porque a gente não está com o caso concreto em mãos. Cada jornal fala uma coisa. Eu li hoje, para gravar esse vídeo, vários posts dizendo que o Gugu fez testamento para os filhos e outro testamento para os sobrinhos, deixando 25% para os sobrinhos. Olha, muito estranho isso, porque a esposa, o descendente e o ascendente são herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? O descendente é necessário aquele que não precisa provar nada. Morreu, ele já herda, que é filho, pai, mãe, avô e o cônjuge. Olha, raciocine comigo. Para que o Gugu iria fazer testamento para filho? Se ele entendia que a Rose não era esposa dele, o patrimônio dele ia tudo para os filhos. 100%, você concorda comigo? Não precisava fazer testamento para filho. Como que eu vou dar algo para meu filho, se eu morrer já é dele? Seria chovendo molhado, a meu ver. Então, se ele fez realmente testamento para os filhos, ele tentou de toda forma tirar a Rose da jogada. Tanto que a inventariante é a irmã dele, a parecida. E deixou a irmã também como curadora dos filhos. Então, é difícil, né? A gente é várias informações. Isso aí é real, né? Isso aí é real. Mas, a gente tem que relevar, porque são várias informações chegando ao mesmo tempo. Então, pessoal, a meu ver, o Gugu, ele em vida, ele tentou tirar a Rose de tudo que ele poderia. Tirou ela do patrimônio, privou até dos próprios filhos, deixando a irmã dele, a parecida, como curadora. Isso é real, infelizmente. Eu não sei qual a relação deles. Eu disse, é um caso que a gente não consegue ver. Tanto que era de segredo de justiça. Mas, a meu ver, como eu disse, eu entendo que a Rose, sim, ela facilmente consegue comprovar ali que ela era legítima esposa ali do Gugu Liberato. Tá bom, pessoal?